Boa noite, pessoal! Bem no fim, pelo que eu estou vendo, acho que hoje vai chover. Vai chover porque, graças a Deus, consegui terminar de fazer as quatro rodinhas. Foi meio demorado, mas terminei. Na verdade, claro, não está bem ainda 100% terminado, porque eu ainda quero colocar uns parafusos aqui no lado, só que, por enquanto, não consegui achar o tamanho certo, né? Que dê a medida correta, que combine o tamanho do pneu, mais ou menos. Daí, por enquanto, eu tive que deixar assim, né? Só que fiz os quatro pneus de PVC. Como vocês estão vendo bem aí. Vou mostrar ela aqui de frente. Eu tinha feito só os dois pneus de trás, agora fiz os dois pneus da frente. E aqui, né, quero só mostrar o jeito que ela funciona, né? Que nem de verdade. Ele chega até aqui em cima. E aqui, lá vira. E agora estão os quatro pneus feitos de PVC, né? Foi meio demoradinho, mas... Graças a Deus, terminei. A gente estava esses pneus aqui, né? Quero só pegar eles aqui para mostrar. A gente estava esses pneus aqui, né? Agora esses pneuzinhos aqui eu vou deixar guardado. De repente, pode ser que eu use eles em algum outro trabalho. Vou deixar guardado por enquanto. Então, aqui está terminado, né? Os quatro pneus, que nem eu estava falando. Deixar ela de frente aqui. E ela vira para o lado. Ainda falta uma coisinha simples ainda, né? Que é eu pegar e... Atorar um pedacinho do... Do ferro. Do ferro não, da barra rosqueada. Atorar um pedacinho, acho que um meio centímetro que eu tenho que atorar, né? Para daí, caber certinho o pneu, para ele não ficar muito distanciado, muito aberto. Quero só mostrar uma coisa aqui. Vou pegar uma pecinha, onde é que está, onde é que está. Vamos abrir uma cartidinha, pessoal. Dei aqui o pneu desse jeito. Eu já fiz esse esqueminha aqui, olha aqui, ó. Pega, dá uma empurrada aqui, tiro... Tiro essa tampinha que eu fiz, né? E daí eu fiz essa... Essa relinha de PVC também, né? Para poder encaixar. Porque depois, quando eu colocar... O pneu para ficar aí, para não sair mais... Eu taco, acho que uma porca aqui. Ou então, de repente, um... Um pouco de... De cola, né? Super bom, de algum negócio, né? Só para ela não sair mais. Deu tampo. Com essa tampinha aqui, né? Essa tampinha aqui, eu fiz com um cano de... De água. E um pedaço de chá para PVC também. Só para eu colocar aqui. Dei tranco, ó. Colocar de novo no lugar aqui. Agora eu quero mostrar para vocês que as luzinhas da frente, por enquanto, eu só pude fazer duas. E agora eu vou começar a fazer os outros detalhes dela, né? Que, na verdade, demorei muito nessas rodinhas. Meu Deus do céu. Parecia que não ia terminar mais. Vamos ver se vai acender. E é desse tipo que ela vai ficar, né? Vocês estão enxergando bem aqui ela acesa. Fazer chegar mais perto um pouco. Esses fiozinhos agora estão enrolando aqui, esses fiozinhos aqui. Tem que cuidar para não arrebentar eles. Vamos ver se acende agora. Aqui ela está assim, né? Dei, é que nem eu tinha falado antes, né? Eu ainda quero fazer... Aqui ela está tudo soa, tudo desmontado. Porque nem preciso pintar ela. Depois que pintar ela, que tiver terminado, é que eu vou colar ela. Tá, nem que nem eu estava dizendo sobre as luzes. As luzes estão nessas duas feitas aqui da frente. Essas duas aqui. Vou até puxar mais para trás agora aqui um pouquinho. Depois ainda quero fazer mais duas aqui na frente, aqui em cima. Mais duas aqui atrás. E mais duas aqui atrás dela também, né? Uma em cada lado aqui, mais ou menos. Ainda falta fazer mais seis luzinhas ainda. Mas aos poucos vai indo. Sei que demorei para fazer esse trabalho aqui, mas é como se diz, é a primeira vez, né? E só posso ir fazendo aos poucos. Porque agora eu voltei a trabalhar fora, né? Então vai ficar meio demoradinho esse serviço para eu fazer. Que lá atrás desse tipo aqui, né? Eu quero pintar ela de preto e amarelo. E tem vezes que até me dá vontade de pegar e deixar ela original, na cor PVC mesmo. Dá a impressão, a gente parece que vai ficar melhor. Tenho até medo de quando pintar acabar estragando ainda. Mas é isso aí, pessoal. Era só isso aí que eu queria mostrar para vocês. Espero terem gostado. Espero que vocês curtam, se inscrevam no meu canal e compartilhem. Para que possam me dar uma força aí. Agradeço muito a vocês. Um forte abraço a todos. Até mais. E valeu. Tchau. 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 Tchau.